Eu quero conversar com a Jéssica Cruz, porque ela tem outras informações, notícias policiais. Jéssica, já tá de óculos? Peraí ainda, aí você me confunde. É com você. Isso, Diego, tô de óculos porque eu não consigo enxergar muito bem, sabe? Aí a gente precisa dessa forcinha das lentes, né? Então eu vou aqui ao registro do IML, porque neste final de semana, 15 corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal. Tivemos muitas mortes por homicídios, né? Morte violenta por arma de fogo, mas também acidentes de trânsito, afogamentos. E a gente vai citar alguns deles aqui no Balanço Geral manhã. Porque a gente teve duas vítimas neste domingo, Daniel Lucas Souza dos Santos e o Misael Messias dos Anjos. Um de 19, o primeiro, e o segundo, de 44 anos. Os dois foram vítimas de um acidente de trânsito, uma colisão entre dois veículos. Isso aconteceu na rodovia SE 240, no povoado Sapé, em Santo Amaro das Brotas. Outro acidente aconteceu também neste domingo e vitimou o Gisselino Lima dos Santos, de 33 anos. Agora, isso aconteceu lá em Campo do Brito, uma colisão entre veículos também. Outro acidente de trânsito aconteceu lá no povoado Lagoa do Rancho, em Itabaiana. Vitimou o José Carlos Nascimento, de 40 anos. O José Carlos Nascimento, ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Agora, além desses acidentes, tivemos dois afogamentos. Um que aconteceu lá em Itabaiana, no povoado Caraíbas. E outro acidente que aconteceu em instância, no bairro Bonfim. O primeiro, que vitimou o Gabriel Souza Ferreira, de 16 anos, aconteceu lá em Itabaiana. E, em instância, vitimou o Micael Alcides Batista, de 28 anos. Também, a gente teve morte violenta por arma de fogo, que aconteceu no bairro Novo Paraíso, em Aracaju. A gente está em Nossa Senhora do Socorro, e isso aconteceu lá em Aracaju. Vitimou o José Ailton, bispo de Oliveira, de 38 anos. Isso aconteceu no dia 1º, na sexta-feira, no sábado, quer dizer, né, Diego? Dezembro, então, com muitos registros, muitas ocorrências. Além de homicídios, afogamentos e acidentes, principalmente nas rodovias estaduais. É preciso, então, aí, muito cuidado, final de ano chegando, muitas festas, o pessoal fica mais animado. Então, é preciso cuidado, né, e sem álcool, no trânsito, a gente lembra sempre. É com você? Tá certo, Jéssica. Obrigado pelas suas informações ao vivo aqui no BG Manhã. Até já, viu?